salve 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 galera e aí beleza firme e forte bom dia bom dia rapaziada bom dia vocês aí que me segue vocês que não me segue tão junto misturado cuida para cuidar é nós aqui eu trouxe aqui o falcão aqui ó falcão que desculpa rapaziada isso aqui é o hulk dá pra vocês perceberem o como é que é acabou de cantar certo vou falar um pouco aqui da a importância do passeio da puxada do do seu passo aí ó agora essa época agora certo vamos começar vamos começar a puxar nosso passo aí rapaziada porque a hora já chegou já tá chegando né isso aí e de agora de de hoje de diante aí pra frente aí ó certo é só alegria a temporada vai ser top esse ano certo aí vocês é que tenho você que eu tenho tempo de vocês aí ó vamos passear com nosso passo vamos puxar para o mato a importância sair é isso aí que ele gosta certo gosto de de mato gosta de passeio certo então não deixa eu vou dar uma dica aí pra vocês aí vocês aí que tem estrica ferro tem os seus colheiros seus curiões seu azulão certo passeia com seu passo aí velho puxa ele para o mato não deixa dele em casa não beleza beleza é isso aqui que ele gosta de mata natureza vocês podem ver aqui atrás de mim ó eu tô aqui na beira da mata né vocês podem ver lá lá dentro lá é a mata certo como chegar no meio de agosto agora mês que vem eu já vou lá pra dentro lá para vocês verem filmar lá dentro lá né aí eu estava filmando aqui esse dia aqui vocês podem ver no vídeo anterior aí a briga aqui com o Hulk com o picharro solto que tinha aí né e realmente mesmo o picharro agora de de domingo agora domingo passado eu tava filmando aí o Hulk aí brigando aí vocês podem ver no vídeo aí tem um vídeo aí o Hulk brigando mais ele mas o picharro aqui agora já sumiu a rapaziada aqui na tibaia que como descobre que tem um picharro solto aí né os cara vem caçar então com certeza aí já caçaram o picharro aí rapaziada que o picharro sumiu aqui certo mas mesmo assim eu não deixo de vir aqui no mato aqui ó hoje eu trouxe o Hulk aqui em pedurei ele aqui no um gancho aqui aqui é um gancho em cima aqui na minha cabeça que é um gancho e peduro o Hulk aí certo só para não deixar dele em casa aí é o tempo que eu tenho beleza mas mesmo assim eu trago ele aqui no mato aqui certo para deixar ele mais alegre com mais alegria né com mais é de posições e deixar mais com um pouco de fibra certo que é isso aí que ele precisa que o picharro como fica dentro de casa certo fica incomodado só fica lá vendo o mesmo ambiente certo as mesmas pessoas os mesmos bichos mesmo manejo aí você em pendura no mesmo local coloca no mesmo prego certo aí ele se incomoda ali beleza aí você passeando com ele saindo todo dia ele conhece o ambiente mais novo ver pássaro novo e passa cantando mais fora aí certo então ele começa a cantar mais ele fica mais alegria com mais vontade de cantar e como eu tenho a fêmea eu tenho a fêmea do do Hulk né então cada vez mais que eu puxar o Hulk para o mato ele fica mais com mais vontade mais alegria para cantar por causa da fêmea então como eu levo lá para perto da fêmea lá lá em casa lá ele canta mais então a fêmea pede mais gala para ele porque mês que vem já vou começar já casar lá já tô já preparando a fêmea e o Hulk também cada vez mais que nós puxar o Hulk para o mato né ele vai ter mais deposição para cantar para a fêmea beleza aí pessoal então vocês é que tem o seu passo aí ó tem um tempinho aí se eu sobrar algum tempinho aí né tira o tempo que puder aí para o seu passo aí cantar aí mas traz ele para o mato não deixe em casa não beleza traz ele para o mato leve na água na água na água praça aí que você estiver aí beleza mas não deixe em casa não certo se quer o picharro de vocês assim certo ele ainda tá frio viu ele ainda tá frio mas logo logo ele tá bitola o falcão tá mais fogoso que o que o Hulk beleza e lembrando aí também o jaspe ontem eu fui colocar fruta de uma vacilada e ele ó escapou fugiu o jaspe era um picharra mansão que eu tinha que já tava cantando já tava mansinho já tava cantando bem lá em casa lá mas só que ontem ele fugiu eu vacilei aí né eu já fugiu aí eu só tô com o Hulk só tô com o Hulk aí o falcão e o minotauro e a fêmea e a fêmea que chama lauzinha beleza aí pessoal se você gostou dessa dica aí né a importância do passeio certo para sair com o seu passo para passar com o seu passo para colocar ele para cantar certo para dar mais energia para ele mais alegria deixe um comentário aqui embaixo deixe seu like compartilhe esse vídeo para os amigos aí certo e se você não se inscreveu aí se inscreve aí também marcando picharra de fibra criar e preservar sempre tomo junto e misturado rapaziada também eu tenho lá no estragão lá também tá se inscreve lá no estragão lá é marcão marcando picharra de fibra também tá bom lá no estragão beleza lá tem todos os vídeos aí certo lá tem um mais tempo aí para conversar com vocês aí certo então vamos juntos misturado é nós aí rapaziada falou fica com deus um grande abraço então vamos passar com o nosso passo vamos puxar que a temporada já chegou então eu não quero molo eu não quero meu picharra parado eu quero meu picharra assim a bitola certo é nós aí rapaziada fica com deus um grande abraço cuida para cuidar e aí e aí